Oi Cláudia, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Bárbara e você? Tudo bem. Bom, essa semana, semana de carnaval, né, a gente tá aqui falando muito de carnaval e tem uma questão de aparência que acaba entrando no debate também, né, e aí a gente usa como gancho também a última aparição da Madonna no Grammy, que gerou muitos comentários, pessoas falando sobre a aparência dela e tudo mais, e esse é o gancho para o nosso tema de hoje, né, Cláudia, que é o o envelhecimento e as mulheres, como as mulheres lidam com esse envelhecimento, como a sociedade lida e como a gente lida com essa visão da sociedade, né, tem uma mistura aí. É, bom, primeiro que às vezes a gente acaba usando o termo mulheres, que realmente a maior parte das pesquisas é com mulheres, mas isso já vem mudando, afeta também os homens, e quando a gente diz mulher, a gente pode dizer que a maioria das pesquisas hoje já indicam assim, gênero feminino, em geral, e... mas é o seguinte, olha que interessante, se a gente olhar a expectativa de vida dos brasileiros, do mundo, a tendência é que ela tá aumentando cada vez mais, mas só de a gente olhar para a do Brasil, de 1950 para cá, passou de uma expectativa de vida de 50 anos para 75. Talvez até um pouquinho mais, mas com a história da Covid, fica um pouco mais complicado, então eu tô arredondando um pouco para baixo, 75. Mas a partir de 2015 era mais ou menos isso. Mas vamos arredondar para agora, fazer de conta que nós estamos em 2025. Então, são 25 anos, né, de aumento na média do quanto a pessoa vive em 75 anos. É como se a gente estivesse aumentando a nossa expectativa de vida um ano a cada três. No mínimo, porque provavelmente até um pouco menos, até um pouco mais. Então, a gente vai envelhecer e, por um lado, isso é uma coisa muito boa. Sobrevivemos e vamos envelhecer. Só que quanto mais a gente envelhece, mais próximo a gente se sente da morte. Que também é uma coisa ruim. Sim, exato. É um desconforto para a maioria das pessoas. E, ao mesmo tempo, quando a gente envelhece, e eu acabei de fazer 52, daqui a pouco tô no 53, tem uma hora que varia de pessoa para pessoa. Mas você começa a sentir que você tem algumas coisas que você já não é mais tão bom quanto você era antes. Seja a pele, músculo. Por exemplo, se ficar um tempo sem fazer musculação, você perde o músculo com muito mais facilidade. A memória varia, mas muitos até dizem que a memória já não é a mesma. Eu já nem sinto isso. Mas eu, por exemplo, me sinto que eu sinto mais cansaço mais rápido. Ou seja, cada um, de um jeito, vai sentindo algumas coisas que até dá para a gente dizer. Que se a gente pudesse, a gente escolheria uma idade que a gente, assim, congela. E aí a gente só pega a sabedoria do envelhecimento. E aí eu fiquei até pensando nisso, Petra. E aí uma pergunta para os nossos ouvintes. Se você já passou dos 40 ou dos 50, já sente que tem algum envelhecimento. Às vezes até passou dos 30. E gostaria de congelar com a idade que você congelaria. Eu até fiquei pensando. Falei, ah, mas entre ali os 35 e 40 e poucos, 40 eu congelava. Hoje eu tô num dia que eu tô me sentindo super bem. Mas tem dia que você não se sente. Você se sente que, ai, parece que a idade pesa um pouquinho mais. Por exemplo, eu nunca tinha usado os óculos. Com 48 eu comecei a usar os óculos. Mas isso leva a uma série de questões. Por quê? Tem um aspecto individual. E a gente aqui nem precisa entrar, né, Bárbara? Não vamos precisar discutir o que a Madonna fez ou deixou de fazer. Porque tem um aspecto do indivíduo. O respeito ao que a gente pode fazer o que a gente quiser com o nosso corpo. Concorda? Eu, por exemplo, eu não acho que eu, por exemplo, eu pinto o cabelo. Porque eu tenho o cabelo branco, mas eu não quero ficar com o cabelo branco. Eu não acho que eu tô negando a minha idade. Mas, assim, eu me sinto melhor assim. Mas cada um do seu jeito. Então, uma coisa é o aspecto individual. Agora, se todo mundo pinta o cabelo, é muito mais difícil pra alguém não pintar o cabelo. Se todo mundo não pinta o cabelo, também fica muito mais difícil pra você pintar o cabelo. Assim, só pra dar um exemplo. Então, esse aspecto de poder congelar é assim. Não adianta a gente negar. Quando a gente tá envelhecendo, eu vou negar. Inclusive, você pode até se colocar em risco em algumas situações. Por exemplo, como a pessoa quer negar que ela tá perdendo um pouco da mobilidade. Que ela tem que tomar mais cuidado. O negar pode ser perigoso. Agora, se a gente foca, como foi o caso da polêmica durante a semana, na questão, por exemplo, do rosto. Às vezes, a gente... Aí varia. Mas até me ajuda porque é complexo da gente discutir. Os procedimentos que não são cirúrgicos e os procedimentos cirúrgicos pra gente lidar com o nosso rosto. Isso acaba afetando ainda muito mais o gênero feminino do que o gênero masculino. Totalmente. Mas, por exemplo, ao ponto de... Quando se faz... Vai se fazendo muito procedimento. Por que que a pessoa se reconhece? Mas muita gente que normalmente ficou um tempo sem ver essa pessoa pode não reconhecer. E isso não lida só com questão de celebridades, como era o caso da Nicole Kidman ou da Madonna. A gente pode ter pessoas do nosso círculo que você fica até chocada. Nossa, quase não reconheci. Tá com muito procedimento. Muito provavelmente, Bárbara, o que acontece é que a pessoa, quando vai fazendo muito procedimento, ela olha assim no espelho e se vê muito enrugada. Ah, então eu vou cuidar dessa ruga. Ou então tá com vinco, ou tá com a pele aqui, não quer ficar com a pele flácida, ou tá caindo aqui. Você vai olhando esses detalhes e você não vai usando aquela lei da Gestalt, que é você olhar o todo. Você vai olhando as partes, vai focando nas partes, vai consertando as partes que te incomodam. E aí, como você vai se ver no espelho todos os dias, você, com essa mudança gradual, você vai se reconhecendo. Mas como vai mudando demais, sem que você perceba isso como um todo, as pessoas deixam, podem ter problemas pra reconhecer. E isso é muito, é uma coisa que assusta, é assim, tipo, ah, eu não quero. Eu, por exemplo, eu não sou contra, não, procedimentos. Eu mesma tinha trauma do nariz e quando era, desde adolescente, eu infernizava a minha mãe porque eu dizia que eu tinha que fazer plástica no nariz. Ela me levava nos plásticos e eles diziam, tem que esperar no mínimo 18 anos. Naquele tempo, não tinha muita cirurgia plástica. E aí, eu lembro que eu fiz a cirurgia e eu ainda falava assim pro médico, eu não quero um nariz pequenininho, pequenininho. Eu quero só consertar o que me incomoda muito, que eu era completamente traumatizada. Ele fez a plástica, nunca ninguém percebeu que eu fiz plástica. Mas eu fiquei feliz da vida de ter feito plástica. Ou seja, tem uma série de coisas que a gente pode fazer e que a gente vai se sentindo bem. Isso é fundamental. Agora, qual que é esse equilíbrio, né? O envelhecer de ficar entre não querer, não envelhecer. Ou negar que eu tô envelhecendo e não posso me cuidar. É uma linha muito tênue, ou seja, a gente precisa de um equilíbrio. Então, como é que a gente entra no equilíbrio da pressão da sociedade? Que, no fundo, no fundo, preza muito mais pela beleza jovem. E quando a gente fala de mulheres também, né, Cláudia? A gente citou aqui o episódio da Madonna e teve também um episódio recente na Folha em que chamaram mulheres que estavam num show de trintonas. E a gente vê que isso não costuma acontecer com homens, né? Homem com 30 anos, nossa, tá novinha. Agora, mulher já é trintona, quarentona. Então, a forma de se referir à velhice das mulheres já é uma forma negativa, pejorativa, que nunca é visto como algo positivo, né? Enquanto pro homem, não. Tem uma vantagem, ah, é um coroa, é não sei o quê, né? É bem diferente isso. Então, tem fases de envelhecimento diferentes. E, por exemplo, pra mulher, a fase da menopausa é uma fase de envelhecimento. Precisa tomar uma série de cuidados pra que essa queda seja mais suave, pode ter alteração de humor, uma série de coisas. Então, isso mexe. Ou seja, se é uma sociedade que não valoriza você envelhecer, você se sente envelhecendo, você quer se encaixar na sociedade. Isso. Mas olha que interessante, se a gente for parar pra pensar. Hoje, a gente tá num mundo digital. Então, tem uma série de pesquisas que mostram que, por exemplo, a relação de insatisfação com o corpo e com o rosto no Instagram é pior do que no Facebook, que o Facebook é mais texto. Eles consideram que, pra você ter mais texto no Facebook, o Instagram, ele é pior pra isso. E tem mesmo, e afeta ainda mais, quanto mais jovem, afeta todas as faixas, as adolescentes em particular. Agora, eu, que já tive a minha adolescência, a minha juventude, que não tinha internet, eu lembro que eu, assim, eu folheava revista de beleza e eu não gostava, me sentia mal. Eu falava assim, aí quer saber de uma coisa? Eu não folheia nunca mais na vida. Pra quê? Me faz mal. Hoje, a gente, olhando as pesquisas do Instagram, você percebe que o fato de você ficar observando imagens de celebridades ou de pessoas que são, digamos, seus pares, também pode afetar. Ainda não é muito claro se o que afeta é a celebridade ou a da celebridade, porque está muito distante, não afeta, ou se são as pessoas como você, ali da sua faixa etária, do seu círculo. Mas, em geral, cria-se essa insatisfação. Insatisfação com o corpo, insatisfação com o rosto também. Mais até do que no passado a gente tinha com as revistas de beleza. Não era só o rosto, era muito principalmente com o corpo. Sim. Tem nuances. Eu até lembrei, você falou dessa questão das revistas, outro dia eu vi um post no Instagram criticando uma capa da Capricho de 2002, em que a capa é a atriz Priscila Fantin. E a capa já fala que ela está fora do padrão, completamente fora do padrão, e que ela é feliz com o corpo dela, como se ela estivesse ali, meu Deus, sou rebelde por ser feliz com o corpo fora do padrão. E, na verdade, o corpo dela é um corpo totalmente padrão, ela está super magra ali, enfim. Mas é um nível de cobrança tão absurdo que eu fiquei assustada. Falei, meu Deus, e eu consumia isso, a gente consumia isso. E hoje a gente continua consumindo muito isso no Instagram, nas redes sociais que viraram essas revistas novas, né, e tem um pouco do que a Petra fala, que é educar o algoritmo. Então, também tem que tomar cuidado com as pessoas que a gente está seguindo, né, até que ponto elas estão influenciando nessa questão da gente não se identificar com o nosso corpo, não se amar, negar muitas coisas, inclusive o envelhecimento, né, Cláudia? Exato. Você sabe que nessas pesquisas com o Instagram, o que eles mostram que afeta, que na verdade ajuda, não afeta, nessa busca, já que você falou da Petra falar de educar o algoritmo, quando são conteúdos que mostram a positividade de lidar com o corpo que tem ou com o corpo imperfeito, são conteúdos relacionados à pessoa ter mais satisfação com o próprio corpo, com a própria imagem. Mas todos os outros conteúdos levam a essa dissatisfação. Um que eu achei interessante, que eu não sabia nem que existia, era aquele Feedspiration, que são as pessoas que você segue, que são inspirações para uma vida mais saudável, por via da alimentação saudável e do exercício. As pessoas seguem essas pessoas, que são esses modelos de vida saudável, só que na verdade isso faz, está correlacionado a ter mais insatisfação com o próprio corpo e com a própria imagem, inclusive ajuda, aumenta as chances de levar para o que eles chamam de ortorexia nervosa, ou ortorexia nervosa. O orto vem de, na verdade é uma obsessão por uma alimentação saudável, ou seja, buscar uma alimentação... Mas só fica ruim, né? É, buscar uma alimentação saudável, ok, mas tudo que vira exagero, essa obsessão por uma alimentação saudável leva a esse quadro, que é o que eles chamam de ortorexia nervosa, mas que aumenta a chance da pessoa desenvolver a anorexia. Meu Deus. Pois é. Ou seja, tem que tomar cuidado. Muito cuidado. É que é uma linha tênue, né, do exagero, você não pode cair nem de um lado nem do outro, nem de não se cuidar e nem de se ficar obcecado pelo cuidado exagerado. Pois é, e aí uma coisa que era para ser boa acaba sendo ruim. Por exemplo, eu tenho feito um exercício de ir para o parque já há algumas semanas para me exercitar, mas eu tenho tentado não ter essa cobrança excessiva de, ah, eu estou me exercitando para emagrecer ou para ter um corpo melhor, mais fit e tal. Porque o exercício tem muitos benefícios que vão muito além desses benefícios estéticos, né? Só que é muito difícil você fazer isso, né? Simplesmente falar, estou aqui para me divertir, né? Para ter esses benefícios, mas sem necessariamente essa cobrança da sociedade. E aí até hoje estava conversando com uma amiga que, em dado momento a gente chegou no assunto que ela disse, eu sou muito vaidosa. E aí ela deu uma pausa e falou, mas eu não sei até que ponto essa vaidade vem de um condicionamento da sociedade. Ou seja, isso tem a ver também com o nosso próximo tópico, que é essa percepção de si mesmo, né? Que inclusive você fala sobre isso no seu livro, no capítulo 3, estou aqui com ele, eu controlo como me sinto. E até que ponto essa percepção, essa cobrança da sociedade influencia na nossa percepção, né? Eu sou de fato vaidosa ou eu só estou reproduzindo aqui algo que exigem de mim? É complicadíssimo, porque você tem essa retroalimentação. Porque assim, nós somos seres de comparação social. Para algumas coisas a gente se compara, o que se chama localmente, com as pessoas que estão próximas de mim. Para algumas coisas a gente se compara com os que estão mais distantes. Mas normalmente, em geral, a gente se compara mais aqui. Mas o Instagram mostra que às vezes você se compara com as celebridades, o que fica mais difícil e mais inatingível. Então por isso que eu falo, revista de beleza era fácil deixar de lado e ignorar a existência. Mas redes sociais está quase impossível ignorar a existência. Então é difícil de lidar. Mas o fato de sermos seres de comparação social é porque a gente se vê no outro ou não se vê e isso alimenta como a gente se vê e é uma retroalimentação. Então olha só, quando eu me vejo no outro ou nos outros, eu me sinto menos sozinha. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo gordinha, mas eu estou num meio que está todo mundo mais ou menos que eu, eu me sinto mais próxima ao grupo. Isso pode ser sempre uma coisa benéfica ou às vezes até uma coisa maléfica. Por exemplo, aquelas comportamentos inadequados, comportamentos não saudáveis. Mas ok, você se sente mais junto com o outro. Se eu não me vejo em ninguém, bárbara, eu sinto solidão. E no comportamento maléfico, ou seja, se você se vê naquele grupo todo, o que você pode ter é o contrário. Ao invés de você se sentir sozinho, uma solidão, você pode sentir até o que a gente chama de ilusão tribal. não se ver, imagina só um grupo de mulheres obcecadas com procedimentos cosméticos que não querem envelhecer, algo que é impossível. Então, você faz várias aplicações, aí daqui a pouco todo mundo faz cirurgia. E você vai modificando, vai modificando, vai modificando, até um ponto que fica exagerado. Mas se você está se vendo no seu grupo, você nem se percebe exagerando. Por isso que pode ser exagero de um lado ou de outro. Fora que é uma indústria milionária. Depois da Covid, o ano passado, uma pesquisa da Associação Americana de Cirurgia Plástica diz que teve um aumento gigantesco de busca por cirurgias plásticas, mas muito mais por mulheres com menos de 45 anos de idade. E por conta, provavelmente, de um excesso de tempo nas redes sociais decorrente da Covid. Então, você imagina? Até esse efeito colateral a Covid teve. E muitas dessas cirurgias eram completamente necessárias. Ah, e tem mais, né? Asiáticas que procuram aumentar para ter os olhos mais ocidentalizados, que são olhos maiores, que normalmente são relacionados a serem mais atrativos, ou mulheres querendo diminuir o nariz, e o nariz ficando menor do que a própria proporção do rosto dela. Ela pede. Efeito Angelina Jolie, né? Lábios Jolie. Sim. E vários preenchimentos. Isso pode acabar exagerando demais. Mas o fato da gente viver mais tem uma conta a se pagar em todos os sentidos. Por exemplo, imagina? Os nossos dentes têm que durar agora quase 100 anos. Então, você tem que cuidar preventivamente. Intentivamente, eu estou usando só os dentes de exemplo, para eles durarem bastante, do que quase todas as outras coisas que você pode pensar. Ai, sim, falar nos filtros. Nossa, é tanta coisa. Deixa eu só registrar aqui algumas participações que chegaram, Cláudia. O Gilberto Moisés diz aqui. A sociedade sofre pressão da perfeição. Uma cartilha de regras que não se segue. Fantasias de carnaval que no fim do desfile a máscara cai. Chego à conclusão que qualidade de vida é seguir os protocolos de distanciamento dos influenciadores e da sociedade. O Ricardo Miller diz, parabéns pelo tema. Minha esposa é 15 anos mais experiente do que eu, está com 52. E vivemos em nosso dia a dia todos esses dilemas. Eu faço de tudo para apoiá-la, mas o sistema é implacável. E por fim, a Marcele diz o seguinte. Eu me pergunto mais como eu me sinto do que como as pessoas me enxergam. E eu estou ótima comigo mesma. Mas a sociedade é cruel demais com mulheres envelhecendo. E aí, para finalizar, eu te pergunto se tem uma receita para a gente controlar como a gente se sente. Que é o que diz o seu livro, né? Como é que eu faço para continuar no Instagram e não sofrer diariamente com essa pressão de perfeição? Ensinar o algoritmo é a primeira das coisas. Olha, como eu falo no livro, né? A gente precisa entender um pouco melhor, né? Como a nossa mente funciona. E aí você consegue viajar na sua própria para saber o que é realmente importante para você e o que não é. Por exemplo, é tentador o filtro do Instagram. Os filtros do Instagram, eles mudam. Tem um que eu vi minha sobrinha usando, você fica com uma carinha de boneca. A partir do momento que você fica com a carinha de boneca, você quer aquela carinha para você o tempo todo. Só que aí você vai se olhar no espelho, você não vai ver a carinha de boneca. com aqueles lábios avermelhados, aquela bochecha perfeita e por aí vai. A gente precisa ter... Essa linha, esse equilíbrio, ele é tênue. Por quê? Se a sociedade inteira começar a fazer clareamento dos dentes, como é que só você não vai clarear os dentes? Sim. Não é? Eu, por exemplo, nunca clareei os dentes. Mas existe uma pressão das pessoas para clarearem os dentes. Eu estou dando só um exemplo que eu lembrei. E aí, quando a gente olha no espelho e fala, opa, parece que está meio amarelo aqui, né? Tenho que clarear. Eu já vi gente reclamando disso. Isso nunca tinha acontecido assim comigo. Mas outra coisa, para para pensar. Eu, todas as vezes que eu me vi com algum envelhecimento de detalhe, foi com alguém apontando para mim. Cláudia, já pensou em colocar um preenchimento aqui? Isso eu nunca fiz. Nunca preenchi nada. Eu nunca coloquei Botox. Eu falo assim, quanto mais tarde, melhor começar essas coisas. Porque a gente tem que durar mais hoje em dia. Sim. E eu tenho uma amiga oftalmo que ela começou a colocar Botox na residência. Depois de um tempo, a supervisora dela virou para ela e falou assim, Eu acho melhor você parar um pouco. Porque daqui a pouco não faz mais efeito nenhum. E você ainda vai ter 40, 50 anos pela frente. Sim. Imagina. Incrível como isso foi naturalizado, né? Essa coisa de sugerir que você faça um procedimento estético como se, de fato, fosse algo natural. Na verdade, isso não é natural. Natural é envelhecer e aceitar o envelhecimento. Mas não é fácil. Exatamente. É bem por aí. É bem por aí. A gente não tem essa receita. Mas esse equilíbrio, ele é difícil. Mas cabe a cada um, né? Está me incomodando aqui? Eu resolvo esse problema. E levar essa balança para eu me cuidar, não me largar. Mas eu conseguir me manter nessa linha que é pleno. Porque se a gente vai fazendo, a gente vai alterando a forma como a gente se percebe. E como a nossa... Só para finalizar. Claro. A nó, como eu falo lá no livro, e isso ajuda a gente a entender. A nossa visão, a nossa percepção de mundo, ela, no fundo, no fundo, ela não começa da luz ou de um objeto. Ela começa da nossa expectativa. Porque, normalmente, você está reconhecendo as pessoas ou se reconhecendo. Então, toda vez que você vai mudando a sua expectativa, influencia em como você se percebe ou percebe o outro. É por isso que quem usa Botox quer que todo mundo use Botox e por aí vai. Muito bom, Cláudia. Muito bom, Cláudia. Vamos ficar aqui com essa reflexão. Já tem várias mensagens aqui, depois eu vou ler. Mas, muito obrigada. E um ótimo carnaval. Por aí não tem carnaval por agora, né? Ou tem? Ah, aqui, eu não sei, eu acho que tem. Mas, acontece que eu não sou muito de carnaval por tempo. Sou mais caseira, assim. Ah, então, bom descanso. As crianças, eu vi várias fantasias. Maravilha. Muito obrigada, um beijo. Obrigada, Bárbara. Obrigada a todos os ouvintes. Até semana que vem. Até semana que vem. Cláudia Feitosa Santana. Consciência no cotidiano. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, muitas participações. De fato, esse assunto fica, né, gente? Martelando aí na nossa cabeça. Deixa eu abrir aqui. A Sônia diz. Voltei para dar um pitaco sobre a questão do etarismo. Atualmente, com tantos recursos para atenuar os efeitos do envelhecimento. As pessoas estão exagerando tanto que eu fico pensando. Será que não tem ninguém que possa dar um toque? Quem mais? A Valquíria Suleiman diz. Tem fotos na internet mostrando as atrizes sem maquiagem. É muito diferente se comparado com o real. E os homens têm o benefício da barba, que esconde as rugas. De fato, mulheres não têm esse benefício. A Brisa está dizendo que com a pandemia ela relaxou, engordou um pouco. Quando encontra os amigos e os parentes, eles já falam. Nossa, como você engordou. Aquele tipo de comentário desnecessário, gente, desnecessário.